Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Definido a final do Mundial de Clubes 2023. O Flusão, o nosso Flusão, o nosso tricolor carioca, representante brasileiro e representante das Américas, fará a final contra o poderoso Manchester City, do grande treinador Pepe Guardiola. Pepe Guardiola que já ganhou umas três ou quatro vezes, se eu não te ver enganado. É, ganhou umas três ou quatro vezes, ou vai para a quarta, ou vai para a quinta, alguma coisa nesse sentido. Mas, o City, o grupo City, nunca ganhou o Mundial, até porque nunca tinha ganho a Champions. Então, para ir ao Mundial, tinha que ter ganho a Champions. Então, nunca tinha vencido, venceu a Champions. E agora, tem oportunidade de também ter o título Mundial igual vários clubes ingleses têm. E o Fluminense, que também nunca tinha vencido a Libertadores, venceu pela primeira vez, e pela primeira vez, também vai ao Mundial. E pela primeira vez, chega a final do Mundial. Ou seja, os dois times são recrutas, são debutantes no Mundial de Clubes. Então, é sobre isso que a gente vai falar nesse momento. Então, eu peço a você, principalmente, meu amigo torcedor tricolor, que já vá sabendo que muitos vão torcer para o Fluminense, mas outros tantos vão torcer contra. Principalmente aqueles clubes que têm títulos mundiais, vão torcer contra. Porque não vai querer que o Fluminense seja mais um até o Mundial. E até aqueles que não têm título Mundial, vão torcer contra. Porque não quer que o Fluminense saia dessa lista de não ter o Mundial. Então, o Fluminense vai ter muita gente torcendo a favor. Mas também vai ter um caminhão de gente torcendo contra. Mas isso é normal e aconteceria com qualquer clube aqui do Brasil que chegasse a final. Então, eu peço a você que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, do time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal José com uma grande aqui embaixo de azul. E agora, você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração, esse franco que está do lado de compartilhar. E, muito importante, não deixe de se inscrever no canal. Porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então, dê essa moral para o canal e inscreva-se no canal. Beleza? Então, vamos lá. Tanto o Fluminense quanto o Manchester City. Puta aí, que me opa. Chegaram à final, porque foram para as semifinais, entraram nas semifinais direto. O Fluminense ganhou no time egípcio, por 2 a 0. O time egípcio, esse que tinha eliminado na fase anterior o milionário time do Benzema, que achou que poderia pegar o Fluminense, não conseguiu. Então, o Fluminense eliminou o time egípcio, o time da casa, por 2 a 0. Praticamente da casa, porque estava a torcida dele praticamente toda, a favor do time egípcio. O Fluminense ganhou por 2 a 0. E o City, nesta terça-feira, venceu o time japonês do Uruau Ahead, por 3 a 0. Um jogo tranquilo, cara. Se você pegar os dois jogos, quem é que teve mais dificuldade para passar? Foi o Fluminense. O Fluminense teve muito mais dificuldade para passar pelo time egípcio, do que o City passar pelo time japonês. Sinceramente, acho muito normal. Muito normal. Então, chegam a final, dois times, final inédita, dois times que ganharam, um a Champions e o outro a Libertadores. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez? Cara, o Fluminense eu sei que é. Agora o Mancha, o City é pela primeira vez? Eu acho que é, cara. Se você não é enganado, eu acho que o... O City também é a primeira vez que ganhou a Champions. Eu acho que não tinha vencido ainda a Champions. Bom, ganhou a Champions, chegou à final, igual o Fluminense. Então, campeões de seus continentes aí, inéditos, fazendo uma final inédita. Consequentemente, o campeão será inédito. O Fluminense vai passar a final com o seu time principal, sem desfalques. Agora o Mancha, o City, tem pelo menos três desfalques, né? E o centroavante, o Russinho lá, que tem um nome engraçado, Highland. Rapaz, que é isso. Highland. Highland. Puta, que pariu. Vai quebrar minha língua, rapaz. O Highland, né? Highland, porra, não consigo falar o nome desse cara de jeito nenhum. Tem o De Bruyne, né? E tem o belga Jeremi Doku. Ih, rapaz. Esse sobrenome aqui no Brasil dá ruim, hein? Esse sobrenome desse belga aqui ia dar problema. Ia virar piada. É melhor só chamar de Jeremi, né? Jeremi, ou Jeremi. Nem quer chamar de Jeremias, porque o sobrenome ia dar B. O sobrenome ia dar B. Então, esses três não foram nem inscritos. O Haaland, isso que é isso. O De Bruyne e o Jeremi. Esses três não foram inscritos. Mas fazem muita falta. Continua muito forte o time do City. Tem um brasileiro, tem um brasileiro português, né? Que já deu até declaração que pra ele é especial, que a família dele toda é torcedora do Flamengo, né? Pá, coisa e tal. Aquela rivalidade. Mas, chegam ali, afinal, óbvio, o time europeu é um time com mais estrelas, que tem um ritmo de jogo diferente, não só do Fluminense, diferente do futebol brasileiro, né? O futebol europeu tem um ritmo diferente do futebol brasileiro. O Fluminense tem um contra-ataque muito rápido, mas com o seu time titular, é um time bem mais cadenciado, tá? Tem que se ver como o Diniz vai projetar esse jogo contra o City. Lembrando, como eu falei, tem três jogadores a menos. Principalmente o centroavante, que é um moleque que faz gol de tudo quanto é tipo. Tudo quanto é tipo. Bem parecido com o Cano, né? Só que ele tá na Europa. Então, acaba chamando mais atenção. Mas é mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Só que ele tem o dobro de altura do Cano, né? É... Mas, irmão, futebol... É futebol. Uma bolinha marota, um chutinho bem dado, faz um gol, depois se defende 89 minutos, e é campeão mundial. Onde é que tem alguma coisa de feio nisso? Nada. Final, se você chegou, é porque chegou por mérito, ninguém chega uma final na cagada. E final, não se joga. Final se conquista. Então, irmão, independente da maneira que se conquiste a final, vai ser o campeão. Isso vale tanto pra um quanto pra outro. Jogar bonito ou jogar feio, numa final, claramente importa pouco. o que importa é quando o juiz apitar, você ser o campeão. Então, tá aberto, chance pra ambos os lados, lógico, você vai falar, porra, mas é o grupo City, é o City, pá, campeão da Champions, lógico. Não tem como não falar que o City é favorito. Não dá pra falar, ah, o Fluminense é favorito. Não, o Fluminense não é o favorito. Eu não tô dizendo que o Fluminense não tem a chance. Óbvio que tem. Mas o favorito é o City. Eu tô mentindo. Mas o que que isso quer dizer? Porra nenhuma. Porque quando começar o jogo, irmão, eu vou usar aquela palavra que todo mundo usa. É 11 contra 11, 11 contra 11. Então, faz, não faz diferença. Vamos ver o que que os 11 do Fluminense conseguem fazer contra os 11 do Manchester. E bola que rola. Vimos aí o São Paulo ganhar título, Flamengo ganhar título, inclusive, no time inglês. Irmão, o arquirrival do Fluminense, o Flamengo, fez um jogo parelho contra o Liverpool em 2019, né? Quando foi campeão da Libertadores. Perdeu nos atletas. até um gol de Fermino, mas fez um jogo parelho. Teve chance de fazer gol. Teve chance de empatar o jogo. Então, Fluminense, cara, tá aí. Tá aí na briga. Tem que acreditar. Flusão, tem que acreditar. Com o pé no chão. Clube inglês é favorito? É. Mas, irmão, o Pepe Guardiola, que é o treinador deles, elogiou muito Fluminense, elogiou muito futebol brasileiro. falou que tem bons jogadores. Não citou o Marcelo, mas citou o Ganso e o André. E citou o André. Então, cara, ele vai estudar, porque ele também não vai de peito aberto pra cima do Fluminense, que sabe que vai se enrolar. Ele vai ter que fazer a estratégia dele pra jogar contra o Fluminense, o Fluminense vai fazer a estratégia pra jogar contra eles. ou seja, nenhum dos dois vai jogar sem estudar o adversário. O City vai estudar o Fluminense. E o Fluminense vai estudar. Vamos ver qual vai ser a melhor estratégia, vamos ver quem é que vai estar no melhor dia, né, de repente, o Fluminense tá num dia inspirado e o City não. Pode ser ao contrário, pode os dois tá muito mal e pode os dois tá muito bem. Não, não dá pra falar nada antes de começar o jogo. Agora, a gente é honesto, né, óbvio, que antes de começar, as apostas maiores é pro clube europeu, é pro City. porém, e não é clubismo, não é bairrismo, patriotismo, nada disso, o Fluminense tem chances sim de surpreender. Porque o Fluminense tem um time cadenciado quando tá todos os titulares, mas quando entram em reservas, é um time que tem uma dinâmica mais rápida. Então, talvez, o Diniz possa misturar isso pra não ficar um primeiro tempo muito cadenciado e um segundo tempo pouco criativo, mas mais corrido. Talvez ele possa misturar isso. Então, tá aí, definida a final. Final será na sexta-feira, é, cadê? Cadê? Deixa eu botar aqui. Sexta-feira, às 15 horas da tarde, na sexta-feira, dia 22 de dezembro, às 15 horas da tarde, no estádio Cidade dos Esportes, Rei Adula, será a grande final. 15 horas da tarde, torcida do Fluminense não vai nem respirar. Boa sorte ao Flusão e que vença o melhor. E que o melhor seja o time brasileiro. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. fui! Fui! Obrigado.